Lá no alto do Calvário Numa cruz ensanguentada Estavam aquelas mãos feridas Que por mim foram pregadas Cada gota de seu sangue Que de meu Jesus verteu Madeiro abaixo corria Lavando os pecados meus Mãos que curou o osso enfermo E água em vinho transformou Mãos que acalmou tempestade E que os pães multiplicou Mãos que até por cima d'água Preso nelas Pedro andou Agora estavam pregadas Pra salvar o pecador Com estas mãos poderosas Fez muitos mudos falar Tocou nos olhos de um cego Que fez o cego enxergar Dentro da casa de charo Grande milagre operou Tocou na menina morta E a menina levantou Estas mãos Estas mãos são as de Cristo Que foram martirizadas Pelos soldados romanos Numa rua de cruz pregada Estas mãos por ti sofreram Para a vitória dirá Pelas feridas de Cristo Hoje podes te salvar Aqui na terra esta vida é passageira E no fim dela quantas temos que prestar Somente Cristo pode dar uma vida inteira No lar celeste que Jesus foi preparar O que quiser viver de tudo neste mundo E não ter Cristo o autor da salvação Prejeita a fé e se tornar um moribundo Que a sua alma não recebe o perdão Grande riqueza tem no céu nos esperando Numa cidade feita de ore cristal Aqui na terra Deus está nos preparando Para com ele ter um gozo celestial Deste tesouro gozarão todos os salvos Que resgatado do sangue de Cristo são Nesta alvorada com os anjos serão alvos Para subirem para a morada no céu Neste mundo de treva Não posso descansar As tentações que cercam Distante de meu lar Mas com muita alegria Carrego minha cruz Olhando pra Jesus Há dias nesta vida Difícil de vencer As lutas se levantam Mas não vão perecer Pois venho a meu lado Tão abundante luz Olhando pra Jesus Eu passo muitos dias Tribulação e dor Mas sigo este caminho Que Cristo me traçou Eu sei que vencerei Sendo o que eu retirar É Cristo o meu olhar Olhando pra Jesus No alto chegarei Pois Cristo Pois Cristo passou mais Que tudo o que eu passei Só quero na jornada Ter Cristo a proteção Pra vê-lo na mansão Só quero na jornada Ter Cristo a proteção Pra vê-lo na mansão Diz-se Jesus eu sou o pão da vida Quem me encontra Quem me encontra fome não terá Será pra sempre bem alimentado Pois alimento eu tenho pra dar Só sente fome quem não se alimenta E quem não perde não pode ganhar Eu dou de graça todo o alimento Basta somente você me aceitar Diz-se Jesus eu sou o pão pastor Que das ovelhas estou a cuidar Se estás perdido no mundo jogado Sou o caminho para te andar Eu sou aquele que você não pensa Que tem poder para te libertar Eu sou aquele que ressuscitou Eu virei um dia meu povo buscar Diz-se Jesus eu sou a luz do mundo Se estás em trevas venha enxergar Pois os teus olhos terão novo brilho Sem minha luz você deixar entrar Eu sou a porta que ao céu conduz E se procura as outras não terás Sou o primeiro eu o verdadeiro E a salvação só em mim achará Volta, ô velha, para o redinho De onde saíste pela manhã Volta, ô velha, para o redinho Volta porque a noite vem E tu então poderás te perder A noite vem e tudo escuro E tu então não poderás voltar Volta depressa enquanto é dia Pois esta noite não tarda a chegar Quando a noite aqui chegar E esta terra se escurecer Você então me tira a luz Mas nunca mais tu poderás ter Porque então Jesus já veio E o seu povo com ele levou E tu ficaste pra condenação E nós do Senhor teremos galardão Na cidade santa Tudo é belo Tudo é novo Tudo é novo Lá não haverá Choro nem pranto Pois nossa vida é o Senhor que conduz Não deves ficar aqui neste mundo Se lá no céu tudo é melhor Aqui muitas lágrimas vai derramar Mas nós do Senhor iremos descansar Neste momento Sem meditar Esperas que não podes esperar Porque Jesus ainda não veio Mas no momento ele pode chegar Volta depressa não te demore Porque senão aqui ficarás Eu sei que não é teu desejo De ir para sempre no inferno morar Pensado poste na balança Estas palavras foram ditas Estas palavras foram ditas Por Deus a um homem sem luz O amor nestes últimos dias Tem feito a balança apesar De Deus muitos vão se esquecendo E o ódio vão deixando entrar A balança do meu Senhor Contigo ainda pesar Irmão vê se toma cuidado Pra ela não te acusar O perdão que na vida do crente É algo de grande valor Não existe mais entre muitos Não lembra o perdão do Senhor Irmão nestas poucas palavras Irmão nestas poucas palavras Perdite como tu estás Porque a balança de Deus Um dia ela nos pesará A balança do meu Senhor Continua ainda pesar Irmão vê se toma cuidado Pra ela não te acusar A balança do meu Senhor Continua ainda pesar Irmão vê se toma cuidado Pra ela não te acusar Escuta Escuta Alguém a porta está batendo E já é tarde da noite Nesta hora quem será Vá depressa meu amigo Atender esta pessoa Que em tua casa Que em tua casa quer entrar Se este alguém for meu Jesus E pedir para entrar Não rejeitos por favor Não rejeitos por favor Porque assim ele procede Quando alguém está ferido Precisando de amor Olha Meu Jesus é assim mesmo Ele vem tarde da noite Quando tudo escurecer Quando aqui nada mais resta Pro homem nada mais presta E aqui é sofredor Ouça agora meu amigo Me escute esta verdade E agora vou falar É Jesus que está batendo Esperando o momento Que o convide-es para entrar Porra Por favor E abra a porta Do teu pobre coração Pra Jesus Nele entrar Jesus quer fazer morada Pra ser luz na tua estrada Onde tu fores andar Porque vai chegar o dia Em que a terra escurecer Aqui não terás mais luz De Cristo vais precisar Por isso deixes entrar Em tua casa o bom Jesus De Cristo vais precisar Por isso deixes entrar Em tua casa o bom Jesus Jesus Cristo é poderoso Jesus tem muito poder Cura, salva e batiza É somente nele crer Faziam dezoito anos E uma mulher padecia Teve um encontro com Cristo E ficou-sa neste dia A estrada de xericó Jesus Cristo e a passão Quando a multidão passava Um século saiu clamando Tementei misericórdia A Jesus e a implorando Jesus mandou que ele visse Que ele ficou enxergando Jesus Jesus operou milagres No deserto da Judéia Jesus operou milagres Curando em Samaria E também na Galiléia Dentro de Caparnaum Dentro de Caparnaum Muitas maravilhas Jesus morreu no caminho Temos reprosos de uma vez Com suas mãos estendidas Jesus está operando Os mortos recebem vida Os séculos estão enxergando Em seu nome os mundos falam Se bem aleijado andando As almas que estão perdidas Jesus Cristo está salvando Eu vou contar-lhes uma Uma história já conhecida No mundo inteiro Ela se deu no alto de um monte Onde alguém subiu prisioneiro E foi pegar seus pés e mãos E o seu lado foi transpassado Quanta tristeza, quanta aflição Ele sofreu com humilhação Para perdão dos vossos pecados Música Esta pessoa de quem vos falo É Jesus Cristo É Jesus Cristo Salvador Ele passou tanta aflição Para salvar todo pecador Música Mas muitos negam Esta verdade Que no Calvário Aconteceu Não querem crer Na Bíblia Sagrada De Jesus Cristo Não querem nada Fazerá triste o lamento seu Este Jesus Que no Calvário O Deus Sua vida está chamando Música Todos aqueles Que querem ter A vida eterna E não estão achando Música Porque ele pode Dar salvação E dos pecados Perdoará Pois no seu sangue Que foi derramar Existe poder Para tirar pecado Que lá no seu Irás morar Música Música O relógio vai marcar a hora certa Está faltando Está faltando muito pouco Para chegar Os clarins já estão tocando alerta Anunciando que Jesus deve virar Terremoto, fome e guerra tudo mostra Que é o começo Que é o começo da amargura e aflição Esses dias para muito é desespero Que será o dia da tripulação Todo aquele que confia em Jesus Cristo Tem um lar Tem um lar que ele espera Ali no céu Ainda que o céu e a terra Tudo passem Só não passa A santa palavra De Deus Jesus mandou que olhasse Para a figueira E hoje vimos através De nossa fé Que os ramos Que os ramos Já estão todos florescidos Vamos irmãos Seguir o exemplo De Noé Esta porta Muito breve Cristo fecha Mas Jesus Ainda Te chamando está Vem agora Agora para dentro Dessa arca Que as chuvas Se vençava E derramava Todo aquele Que confia Em Jesus Cristo Tem um lar Que ele espera Ali no céu Ainda que o céu e a terra Tudo passem Só não passa Só não passa Santa palavra De Deus Música 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 Hoje é teu aniversário, viemos te visitar Rogando a Deus que te guarde, derramando bênção sem par Um ano a mais nesta vida, o Senhor tem concedido Viemos participar, das bênçãos por Deus prometidas Parabéns, parabéns, parabéns para você Parabéns, parabéns, muitas bênçãos que Deus te deu Cada vez que tu completa, esta data esperada É sinal que Deus te dê, mais uma graça alcançada Rogando a Deus nesta hora, que Jesus sempre te ajude Alcançar sempre esta data, ano após ano e não muda Parabéns, parabéns, parabéns para você Parabéns, parabéns, muitas bênçãos que Deus te deu No jardim de tua existência Por este mais uma flor Que ela sirva de exemplo Para servir ao Senhor Para servir ao Senhor Porque o jardim de tua vida Como o da nossa também É o jardineiro do céu Que cuidar dele muito bem Parabéns, 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 parabéns Parabéns, parabéns para você Parabéns, parabéns, muitas bênçãos que Deus te deu Parabéns, parabéns, parabéns